Écio Pires Oh, paixão sofrida Jogou em minha cara, eu te conheci assim Pôr o seu orgulho só pra não untar por mim Você quis, não teve medo De perder o meu amor Hoje vive me ligando, querendo voltar Jura que aprendeu e dessa vez quer me amar Só que agora já é tarde pra se entregar Vai sofrer, vai sofrer Chora se humilhar, me querer de novo Você vai sofrer Vai sofrer Vai sofrer Vai ligar-me porando, pedindo socorro Vai querer morrer Você vai sofrer Jogou em minha cara, eu te conheci assim Pôr o seu orgulho só pra não untar por mim Você quis, não teve medo De perder o meu amor Hoje vive me ligando, querendo voltar Jura que aprendeu e dessa vez quer me amar Jura que aprendeu e dessa vez quer me amar Você vai sofrer Vai sofrer Vai ligar-me porando, pedindo socorro Vai querer morrer Você vai sofrer Você vai sofrer E não esqueça Os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo